você foi muito cobrado no início sobre pode ser que muita gente tenha esperado, ou pelo menos uma meia dúzia que nem você falou tenha esperado algo tipo ah, eu quero ver um novo Guilherme ou algo do tipo, chegou a passar isso pela sua cabeça? com certeza tem muita cobrança o ser humano ele não gosta de mudança em sua grande maioria ele gosta de se sentir confortável ali onde ele já conhece um terreno, um território não por acaso o Rosa, você vê os fãs pedindo fits com artistas os fãs pedem sempre os mesmos os fãs não mudam a chavinha porque a galera está acostumada a galera não gosta muito de mudança de coisa nova não somente comigo, a galera tinha essa cobrança de tem que fazer algo parecido com o que rolava antes mas também como nas músicas nos discos a gente percebe muitas vezes muito às vezes é estranho mas assim a gente percebe às vezes os fãs pedindo putz, mas eu queria algo mais tipo esse CD algo mais tipo isso aqui porque a memória afetiva e o conforto que o fã tem com aquilo que ele já conhece que o ser humano em geral tem acho que por vezes ele ele faz a gente se fechar para o novo e obviamente eu sou um cantor extremamente diferente do Guilherme então era impossível que eu fosse capaz de imitá-lo até porque a minha pretensão nunca foi essa e nem o meu gosto musical é cantar igual ao Guilherme Mauro e tal meu gosto vai para completamente outro lado então assim naturalmente eu iria aos poucos colocando a minha marca mas eu sabia que no começo a gente ia ter que dar para o povo um pouco do que eles queriam para depois ter um pouco de liberdade e ter a confiança da galera de que a gente também era capaz de fazer um trabalho bom caminhando para outra direção entendi entendi e aí Obrigado.